Oi, vocês! Tudo bom com vocês, gente? Hoje, domingão, tô gravando esse vídeo em tempo real pra mostrar pra vocês, quero mostrar a minha produção de panos de prato. Ainda falta quatro paninhos pra mim terminar, porém eu vou fazendo ele ao longo da semana, fazendo um por dia, bem tranquilinha. Mas hoje eu quero mostrar a todos que já estão prontos. Vocês sabem que eu tenho dificuldade em produzir panos de prato porque eu não gosto de passar caseado. Gente, eu demoro muito pra passar um caseado, então pra mim foi um desafio e eu tô feliz que eu consegui produzir, tá? Então eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Mas antes, já quero avisar que eu não segui nenhuma videoaula pra fazer os barradinhos, tá? Alguns talvez eu tenha visto alguma foto algum tempo atrás, mais. Outro, eu acabei de descobrir que tem um bem parecido lá no canal da Ana Paula Crochê Barbante, então se você tem interesse em fazer barradinhos, o canal da Ana Paula tá lotado de barradinhos super fáceis pra você tá fazendo, então é só colocar aí, ó, Ana Paula Crochê Barbante que você vai encontrar. O canal da Josi de Paula também tem várias opções pra vocês, tá bom? Não precisa produzir exatamente os que eu produzir porque eu fiz sem videoaula. Gente, outra coisa, criei outro canal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, lá vocês vão ver a minha rotina, vai ter receitinhas que, aliás, daqui a pouco eu vou fazer almoço e vou gravar a receitinha pra vocês. Então se inscreve que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Outra coisa, se inscreve nesse meu canal aqui, porque eu sou legal, eu acho. Se inscreve aqui, deixa o joinha, me segue no Instagram que vai tá passando aqui em cima pra vocês, tá bom? E agora chega de enrolação, deixa eu virar a câmera que eu vou mostrar os barradinhos. Bom, gente, olha só a quantidade de barradinhos que eu consegui produzir, eu vou mostrar tudo com detalhes pra vocês. Vocês podem reparar que tem alguns com os fiozinhos, né, que falta arrematar. A maioria são os que eu fiz com a linha de polipropileno, porque tem que queimar a pontinha, né? E eu não vou fazer isso, não agora, pelo menos. Eu vou pedir pra minha mãe, que ela que gosta de trabalhar, que é acostumada a trabalhar com fio de seda de polipropileno, pra fazer os arremates e queimar pra mim, porque eu sou muito desastrada. Se eu for queimar, é perigoso eu derreter o barradinho inteiro. Então eu vou separar aqui, vou mostrar um por um pra vocês. Começando por esse pano lindo, gente, esses panos eu comprei na Shopee, tá? É lá na lojinha da Michelle e do Leandro. Ele é o pé de galinha, eu vou abrir só um, os outros eu vou mostrar dobradinhos mesmo, olha só. Eu passei o caseadinho na volta dele toda, por isso que demorou. E o biquinho que eu fiz nele é esse daqui. Esse daqui é bem parecido com o modelinho que eu vi a foto lá no canal da Ana Paula Crochê Barbante. E, gente, é bem facinho de fazer, ó. Só aqui pelo print vocês conseguem. Não contei caseado, fiz aqui pontos fechados, depois eu só contei a quantidade de argolinhas aqui pra dar certo. Se eu não me engano é 19, tá? Que eu fiz aqui. E fiz esse lequezinho com dois picôs na ponta. Achei que ficou uma gracinha. O que vocês acharam? Próximo paninho. Deixa eu colocar esse daqui pra cá. Eu amei essa estampa, gente. É esse daqui. Lembrando, esse daqui é azulzinho. Esse daqui, tem outros ali, foi feito com linha Charme. Aquela linha que eu uso pra fazer cropped. Porque eu tô testando várias linhas e eu gostei muito de fazer com a linha Charme. Porque ela não é tão fina quanto a Ana e fica muito bonitinho. Esse daqui também, eu usei essa estampa aqui, ó. E no caseadinho, eu passei duas carreirinhas de bloquinhos, né? Com quatro pontos e duas correntinhas. E depois eu vim só fazendo aqui, ó, na terceira carreirinha, a meia lua. Que foram, acho que seis ou sete pontos e fechei com ponto baixo no meio. E ficou bem graciosinho esse barrado, né? Eu não tenho as numerações das cores, tá, gente? Pra passar pra vocês. Esse daqui, que com essa estampa muito fofa, isso eu queria pra mim. Foi feito com fio de polipropileno, olha só. Esse fio de polipropileno, eu achei ele mais fino do que o que eu já trabalhei antes. Olha só a espessura dele. Talvez eu tenha comprado errado, porque essa marca, ela tem dois tipos. Tem o mais fino e o mais grosso. Então, talvez eu tenha pegado o mais fino e não tenha percebido. Porém, deu pra fazer. O fio de polipropileno é bom, que ele não mancha, né? Se colocar na que boa, deixar de molho. Mas também ele não pode passar, então... Eu fiz o mesmo barradinho que eu fiz naquele cinza ali. Ficou muito gracinha. Temos aqui outro com o mesmo barrado, porém, nessa cor creme. Esse daqui também é o fio Charme. Essa é a estampa dele e esse é o barradinho. Coloquei ele mais clarinho assim, porque tem gente que gosta do barradinho mais neutro, né? Então, eu fiz um mais neutro. Então, ó. Duas carreirinhas e o... As bolotinhas. Vou chamar de bolotinhas agora. Próximo. Essa linha aqui eu achei ela dura. Ela é o fio de polipropileno. A mesma marca do vermelho, porém, a amarela eu achei ela mais dura, ó. Só que o barradinho ficou muito gracinha. Ó. Foi só três carreirinhas de lequinhos. Bem rápido, super simples de fazer. E a estampa é essa laranja aqui, né? Uma fronteira. Esse daqui foi feito com a linha Anne. Olha só. Dá pra ver a diferença da Anne pra Charme assim, ó. A Charme é um pouquinho mais grossa. O barradinho fica um pouquinho mais encorpado. E esse daqui fica um pouquinho mais delicadinho, né? Porém, eu prefiro a Charme. Esse foi a mesma coisa. Duas carreirinhas, né? De bloquinhos. Só que ao invés de eu fazer as bolotinhas, eu fiz um ponto alto, um picô, um ponto alto, um picô, um ponto alto, picô. Depois eu fechei aqui com uma correntinha e um ponto baixo. Tá? Olha a estampa aqui bonita também. Temos esse aqui, a de polipropileno não tá arrematado, olha só. Com essa estampa perfeita de panda, gente. Que coisa mais linda. E eu fiz com o fio de polipropileno branco o mesmo barradinho do anterior, olha só. Só que esse barradinho ficou lindo, né? Nesse fio de polipropileno, eu gostei. E é claro que esse pano ficou perfeito com essa estampa de panda, né? Tão anotando que eu quero saber qual vocês mais gostaram? A minha mãe já veio aqui e já disse que gostou desse daqui. A estampa de vaquinha, linda. E o barradinho, gente, é o mesmo dos que eu mostrei anteriormente, né? Porém, no fio amigurumi. Esse daqui é o fio amigurumi. E ele ficou bem grossinho, né? Eu só fiz esse nesse fio porque eu achei que ficou muito grosseiro. Mas, bem lindo, né? Olha. Esse daqui eu fiz com duas cores, ó. Essas linhas são restinhos, gente. Essa daqui é restinho de ano e essa daqui também. Porque tem uns novelinhos pequenininhos que a minha maritinha, acho que é 3 reais, que vem pouquinha linha. E eu já tinha usado pra fazer outras coisas. Então, ele... Já tava acabando. Então, eu passei nessa cor aqui, num pink mais rosado, né? O caseado e o barrado. Deixa eu esticar aqui pra vocês verem. Eu fiz num tom de bordô. Olha só. Achei que ficou bem lindo esse daqui. Minha mãe também gostou desse daqui, do azul. Fiz aqui também essa estampa com esse barrado. Esse daqui também é o fio Anny, tá? Com esse barrado que eu já mostrei pra vocês. Bem lindo. E eu achei que combinou super com essa estampa. Olha só. Adorei. Esse também. Esse foi um dos meus preferidos. Esse também tá na minha lista de queridinhos. Esse não tá arrematado, ó. Com essa estampa da menininha com patinho. E esse fio aqui é o Charme. Porém, ele é essa mescla de rosa com rosa mais escuro. Então, olha só. Eu fiz duas carreirinhas de bloquinhos. E passei uma carreirinha de ponto picô. Achei que ficou muito gracinha esse bico. Bem menininha, né? Temos aqui o menininho com patinho. Com bico vermelho. Olha. Gente, se vocês estiverem ouvindo uma buzina. É o menininho que vende sorvete aqui na minha rua. Que aí ele passa buzinando, tá? Linda essa estampa. E esse barradinho também. Esse é o fio de polipropileno, tá gente? Próximo. Também com fio de polipropileno. No amarelo. Que ele ficou cheio duro. Nessa estampa de abóbora. E o barradinho. Olha lá. Bem bonitinho. Outro fio de polipropileno. Ai meu Deus. Não consigo abrir. Dessa vez na arara. Olha só. O mesmo barrado, tá gente? Que eu achei bem facinho de fazer. Esse eu gostei bastante. E essa estampa de arara. Por último. Não. Tem mais dois. Nessa estampa linda de novo. Fiz esse barradinho aqui. O de lequinho. Bem show de bola. Eu tô bem. Com a mão crémula. Não tá muito firme minha mão hoje não. Por isso que a imagem não tá muito. Muito boa. Esse por último. Mas não menos fofo. Foi um barradinho apenas de uma carreira. Os outros ali. Eles têm. Em média. Três carreirinhas. Né? Esse daqui. Tem apenas uma. Porque. Como eu disse. Eu fiz com sobrinhas. Minha linha tava acabando. Olha só que lindo que ficou. Bem graciosinho, né? Então. Foi isso. Vamos contar? Que eu não contei. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. E dezesseis. Então, ó. Aqui eu tenho um total de dezesseis panos. Eu vou arrumar eles certinhos aqui. Pra mim vir finalizar e falar quanto que eu vou vender. Arrumei tudinho aqui, gente. Olha só que lindo. Aqui tem os que eu fiz, né? Tem dois desse barradinho de lequezinhos. Tem esses dois que são únicos, né? Um de uma carreira e esse com os pontinhos picôs. Temos quatro nesse bico aqui, né? De bloquinhos com o picôzinho na ponta. Temos um, dois, três, quatro, cinco com esse bico de lequinhos. E com esse daqui, ó. Temos três paninhos. E essa é a visão que a gente tem da minha produção de panos de prato. E aí, gostaram? Quero saber se vocês gostaram, gente. E o que vocês acharam, tá? Valor de venda, eu vou vender a dez reais cada paninho no valor inicial. Então, cento e sessenta reais aqui no total de produção de paninhos de prato. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E a palavrinha mágica de hoje é sol. Porque, gente, tá um calor. Tá um calor aqui na minha cidade que eu estou suando gravando esse vídeo. Sério. O ventilador tá virado aí pra cá. E eu tô ainda suando. Então, se você é bom de datar e chegou até o final do vídeo, deixa a palavrinha mágica aqui nos comentários. Se você ainda não se inscreveu e gostou da minha produção, gostou de mim, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha. E meu Instagram vai estar passando aí de novo pra vocês me seguirem por lá. Não esqueçam de se inscrever no meu canal 2, tá? Porque eu já vou começar a postar vídeo lá a partir de segunda-feira. Então, corre que vai ter muito conteúdo legal por lá. Sabe os vídeos de rotina que eu posto aqui? De vlog, de rotina, essas coisas? Eu vou estar postando lá no meu outro canal. Então, corre pra se inscrever e não perder nenhum conteúdo que eu produzo pra vocês. Beleza? Gente, muito, muito obrigado. Um beijo. Fiquem todos com Deus e tchau. Fui!